Salve salve.br, tudo bem? Hoje com o avanço da tecnologia, tirar uma foto com qualidade, criar montagens, colocar filtros tem sido comum e acabamos nos aventurando no mundo dos fotógrafos e designers gráficos. Mas quando você precisa colocar no papel o trabalho finalizado, como fica a impressão? A cor fica igual ao que está na tela? É comum o uso de aplicativos como CorelDRAW e Photoshop para acabamento de fotos e criação de vetores e artes gráficas, mas quando se trata de imprimir, qual aplicativo devo usar? A resposta é mais simples e vem quebrar um pouco a disputa e a preferência dos amantes desses aplicativos. Ambos atendem à demanda, mas se combinados conseguem atingir uma melhor qualidade na impressão, pois o problema não está no aplicativo utilizado, mas sim na paleta de cores. Isso mesmo, ponto brothers. Hoje vamos nos aventurar nas paletas de cores RGB e CMYK, apresentando suas principais características e usabilidade. Mas antes de falarmos desse assunto, lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo se gostar do conteúdo e se inscreva no canal. Vamos começar explicando cada paleta e sua usabilidade. A paleta RGB é a abreviatura do sistema de cores utilizado para reprodução de diversas outras cores por meio de cores básicas iniciais, vermelho, o red, verde, green e azul, o blue. A escala de RGB varia de 0, o mais escuro e 255, o mais claro. Nos programas de edição de imagem, esses valores geralmente são representados por meio de notação hexadecimal, indo de 0, 0 o mais escuro e até FF o mais claro, para o valor de cada uma das cores. O sistema RGB é usado em todos os recursos que têm luz artificial, como as telas do seu computador, smartphone e câmera digital, e baseia-se nas mesmas propriedades fundamentais da luz que ocorrem na natureza. Quando você combina os 256 possíveis valores de cada cor, o número total de cores fica aproximadamente 16,7 milhões. CEMIC. CEMIC corresponde às iniciais das cores cian, ciano, magenta, magenta, yellow, amarelo e black, o preto. Abrindo um parêntese, você deve estar se perguntando por que a cor black não está representada por B, como as iniciais das demais cores. A cor preta é representada por K, tendo em vista que a paleta RGB, a letra B corresponde à blue, o que poderia confundir na hora da escolha das paletas. CEMIC é um padrão de quatro cores primárias combinadas que formam cores ilimitadas. O padrão CEMIC é mais usado para impressão em papel, onde quatro cores de tinta geram uma qualidade final melhor do que apenas três cores, como vimos no RGB. Respondendo assim nossa pergunta inicial, a melhor paleta vai depender da minha necessidade final. Ou seja, se meu trabalho é para websites, redes sociais e mídias digitais, irei usar a paleta de cores RGB. Já quando for colocar no papel ou outros tipos de impressos, a paleta mais indicada será a CEMIC. É isso aí, ponto brothers, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar. Se inscreva no canal e até a próxima!